Olá pessoal, hoje eu vim ensinar pra vocês como preparar o famoso mel de cenoura que tá bombando aí na internet Todo mundo que tá fazendo essa receitinha tá gostando do resultado pra acelerar o crescimento do cabelo Pra ajudar a hidratar e também pra dar um brilho intenso no cabelo Então se o teu foco hoje é brilho e crescimento de cabelo, continua assistindo esse vídeo Bom gente, eu achei muito interessante os depoimentos de muitas meninas que eu vi Que tão usando o mel da cenoura pra ajudar a acelerar o crescimento, pra deixar o cabelo mais forte Eu resolvi trazer essa receitinha aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá, aqui eu tenho uma cenoura muito grande, como vocês podem ver essa cenoura é muito grande Então eu vou usar apenas metade dela E o bom dessa receitinha é que os ingredientes também tem tudo aí na sua geladeira, no seu armário Gente, vocês vão higienizar, aqui no caso eu já lavei muito bem lavada a cenoura E o que a gente vai fazer? Vamos cortar em rodelas E agora o que a gente vai fazer? Vocês vão precisar de um vidrinho, de um potinho, tipo esse daqui Não precisa necessariamente ser de vidro, o mais importante é que tenha tampa E o que a gente vai fazer? Você vai colocar, e a gente vai precisar do açúcar também, tá gente? Claro que a gente vai precisar do açúcar Vamos colocar uma camadinha de cenoura, presta atenção A cada camadinha de cenoura, a gente vai colocar dentro do pote açúcar pra cobrir a cenoura A cada camadinha de cenoura A cada camadinha de cenoura A cada camada de cenoura Prontinho, gente. Agora você vai tampar e a gente vai esperar um período de 48 horas. Depois de 48 horas, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que tá. Bom, meninas, passados aí 48 horas, olha só como que tá o nosso mel de cenoura. Olha só, o açúcar que tá no fundo vai se transformar em mel no decorrer dos dias também. Porém, com 48 horas, já dá pra você fazer o uso aí no seu cabelo, olha só. Gente, vamos lá então ver como que vocês vão usar. Pra usar, vocês vão precisar apenas colocar a máscara de hidratação que vocês estão usando. No caso, eu tô usando essa daqui. Coloca aí uma quantidade que dê pra usar no teu cabelo. Depois que você colocou aí a hidratação, basta você vir aí com o mel que a gente preparou, que a gente fez. E a quantidade ideal pra você colocar do mel vai ser de duas colheres de sopa. Agora, basta mexer pra misturar aí juntinho com a tua máscara que você colocou. Mexe bastante. E olha só, gente, prontinho. Ficou uma misturinha totalmente homogênea. Muito fácil de aplicar nos seus cabelos. E pra aplicar, vocês já sabem, né? Lavou o cabelo aí com shampoo pra abrir todas as cutículas. Aí vem aí com a nossa receitinha passando mecha por mecha. E deixar agir no cabelo por 50 minutos. Gente, logo quando secar, você pode deixar secar naturalmente ou pode secar com secadoras. Meninas sempre perguntam abaixo aqui nos comentários. Ficam aí ao seu critério, tá? E, gente, quando secar, vocês já vão perceber o cabelo bem brilhoso. O cabelo bem sedoso, tá? E como essa receitinha ajuda no crescimento do cabelo, é interessante que você use uma máscara de hidratação que permita você passar na raiz do cabelo. Porque é interessante passar da raiz até as pontas, tá bom? Então, se tua máscara não é apropriada pra passar na raiz, então passa do meio pras pontas. Mas o ideal é que você procure aí no supermercado uma máscara que dê pra passar da raiz até as pontas do teu cabelo pra tratar ele como um todo, tá bom? Se vocês fizerem essa receitinha aqui, gente, de uma a duas vezes por semana, teu cabelo vai crescer acelerado, rápido, rápido. Vocês vão voltar aqui e vão deixar no comentário a experiência de vocês quando fizer, tá bom? E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Qualquer dúvida, pergunta aqui abaixo. que assim que eu tiver um tempinho eu vou lá responder pra você, tá bom? Super beijo, até o próximo vídeo. E não esquece do meu like. Tchau, tchau.